Música Sexta, que atribui certificado para formando 9 atos tolo, lima no resto de lima, deve concluir a nossa formação em área técnica de comunicação social. Obrigado, Mídia. Sexta, que atribui certificado para formando CIRAS, Secretaria de Estado de Comunicação Social, expedito Loro de Asimen, Sateten, Seftec, e a papel de instituição, e a capacita profesional de comunicação social no protocolo CIRAS, também a comunicação com a crença pilar e da funcionamento de CIRAS e da instituição CIRAS, que garante transparência e eficiência no qualidade de serviço público. Hoje, eu quero parabéns para formando CIRAS. Não é bem, arremata a formação em área de esforço e dedicação. Também é tão compromisso que já tinha sido na competência. Não busca conhecimento, não é bem, precisa que já tinha sido no serviço que já tinha cliutado. O conhecimento, não é bem, e a formação CIRAS e a capacidade de voto, onde foi que já tinha sido na contribuição para o desenvolvimento nacional, incluindo no nível regional, não há dia a área de comunicação no protocolo da entidade governamental CIRAS. Especial para o colega formando CIRAS, onde eu conheço o colega CIRAS e o município. Jornalista ideal, para ir a minha atosai jornalista profissional, ou classificação e dedicação, Primeiro, não tem que ir à vocação. Representante formando a nível nacional, Hato agradece e nos recomenda para o secretário de Estado de Comunicação Social, apoio do Centro CIFTEC, no futuro que facilita a formação em qualidade de dia para o servidor de Estado CIRAS. E a Bíblia ainda não é, a minha atosai já tem a recomendação para a parte CIRAS, a nosso ministério, secretário de Estado, a nossa instituição de voto, não é, não tem prioridade para a capacitação do funcionário de voto. E a minha atosai já tem a secretário de Estado de Comunicação Social, não tem apoio máximo para a CIFTEC, não é, CIFTEC pode facilitar a formação do irmão e do aglutado. Excelências distintas convidados, não carismos formando o CIRAS-HOTO, mas eu respeito. Antes de termina, permiti-vos que todos vocês estão refletindo, e que vocês têm serviço, mas também, e que vocês têm serviço, e que vocês têm serviço. Também. Formando a Tostoli Limanulres em Lima, tuir formação o carácter qualificação nacional no município, e a unidade de valor, composto-se unidade de multimédia. Nível 1, TORAD, unidade de televisão, unidade de rádio, a querem imprensa, unidade de comunicação lianteto no jornalismo, unidade de gestão, comunicação e a situação crise, município no formação o carácter on the job training, John Carlos Tito Silva, ZMN.